e fala minha gente beleza pura esse é pro basketball manager 2023 eu sou coqueiro e a gente vai dar uma olhada nesse jogo que me foi enviado né gentilmente enviado pelo desenvolvedor né a gente vai dar uma olhadinha rápida nós já demos uma olhada no 2022 anterior e esse é o lançamento deste ano tá sendo lançado no dia de hoje né é no dia de hoje 10 de novembro de 2022 muito bem é o jogo para mim não evoluiu muito né e a primeira vista ele não evoluiu muito mas eu confesso que joguei bem pouco né mas o que eu gostaria de ver é seria jogadores mais diferenciados né eu acho que eles são muito parecidos uns com os outros ó todos idênticos na verdade né e isso aí aí mudou um pouquinho um né isso teria que mudar eu acho que os mods podem resolver isto né eu escolhi um time na França tá tem tática tem tudo isso deve ter evoluído nesse sentido de táticas e treinamento isso eu não me aprofundei né vamos dar uma olhada no jogo vamos dar uma olhada no jogo para que a gente não perca tempo e assim os senhores podem ter uma noção melhor de como é este jogo né então como eu ia dizendo os mods devem melhorar esse carregamento também é um pouquinho um pouquinho pesado tem muito carregamento e tem muita coisa que poderia melhorar né não sei se era necessário lançar um jogo desse por ano também não não sei se teve tantas melhoras para isso para isso né apesar do jogo de ter sido oferecido eu faço críticas também né eu acho que as críticas são construtivas para que no futuro o jogo melhore certo bom tá tá demorando para caramba não sei se eu faço um corte aqui provavelmente vou ter que fazer cortezinho um minutinho perfeito acho que o jogo carregou até a data ele ele mostrou um orçamentozinho né nós estamos perdendo dinheiro mas isso é normal nós estamos na fase inicial nós temos algumas mensagens pagamento de salários análise financeira resumo do jogo contra né nós temos um amistoso vamos ao para o próximo jogo para que a gente não não perca mais tempo mas carregamento carregamento foi meio longo vamos jogar assim a gente vai ter uma noção melhor do jogo a gente poderia simular também se a gente quisesse certo é táticas eu acho que eu acho que a única tela é sim a gente poderia ver as táticas eu vou acionar o assistente e vou começar o jogo certo se a gente não vai ter nenhum drama tá aí aqui é não sei se melhorou em relação à versão anterior melhorou um pouco né vamos vamos dizer que melhorou melhorou sim é os ângulos não são tão acessíveis a tem sim câmeras tv 2d horizontal ok arquibancada leste é bom começar pelas câmeras arquibancada norte esse tá até legal arquibancada oeste tem um ângulo legal de ver da arquibancada bem legal tv tv mais próximo e vamos tentar daqui da arquibancada vamos tentar vamos tentar este ângulo e vamos simular o jogo na velocidade normal ok tem esse jogador que tá com a bola então como eu falei anteriormente a rolou uma cesta vamos mudar para o ângulo da televisão acho que é mais interessante sendo de ver né que até existe uma movimentação de câmera e tal que é legalzinho o jogo é legal mostra falta mostra mostra que tá acontecendo o juizinho melhorou melhorou o jogo melhorou sem dúvida nenhuma né mas eu acho que merecia uns mods para para enriquecer mais o jogo né é legal é legal para quem curte basquete eu indicaria mesmo para quem curte o basquetebol né quem curte o esporte quem pratica eu indicaria né é um jogo manager lembrando que você não joga você assiste né a gente faria aqui as trocas táticas faria é pedir o time out né eu quase que eu gastei um time out agora é tempo né seria o tempo time out é táticas ofensivas a gente mudaria se a gente quisesse táticas defensivas legal e ordens para o jogo ordem para o jogador individual arremesso penetração maneiro legal interessante interessante tá aí minha gente uma noçãozinha para os senhores né é antes de comprar dá uma olhadinha se quiserem valeu minha gente um beijo um abraço e até a próxima eu fui